Esse é o sol da luna, luna, luna Como será que a gente faz pra achar as constelações? Constelações são estrelas que quando a gente junta formam um desenho no céu, como ligar os pontos. No céu tem um monte de constelações, e o Edson falou que cada uma tem um nome, uma história e um desenho. Olha só! Esse é o escorpião. E a primeira parte do experimento de hoje é procurar pela constelação do escorpião. O Edson disse que ela é fácil de ver. Legal! Oi, Estrela, sou a luna! Estamos procurando a constelação do escorpião. Você sabe onde ele mora? Cada constelação tem seu nome e sua história Quem nos vê no céu Nos carrega pra sempre na memória Olha o escorpião! Estamos no escorpião! Alguns acham que somos poucas Que ideia de escapida Somos oitenta e oitenta e oito Já imagino isso com o biscoito Adorei o show! Oi, Luna! Atrasei muito? O show já acabou, né, Luna? A primeira sessão, Júpiter Mas a gente pode fazer outra É, dessa vez eu vou ser uma constelação Vou fazer suco e pipoca pra próxima sessão Hum, o peixe do Júpiter nunca fecha os olhos Será que os peixes de verdade não fecham os olhos? Nem pra dormir? Ai, são tantas perguntas! O sol da Luna, no Discovery Kids